Ah, tá ao vivo! E aí, galera, tá ao vivo? Tá ao vivo, né? Tem a cores? Tá ao vivo? Ainda tá conversando. Tá ao vivo e a cores? Ao vivo? Não, vou fazer o snap? Ao vivo? Eu vou twittar também, pra revisar. Então vai, faz o snap aí. Tem alguém aí já? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Estamos ao vivo já? Uma pessoa está nos vendo, ó lá. Com o perfil desse aqui? Não tem com o perfil, né? Você colocou qual? Vídeo ao vivo? Desculpa, o quê? Ao vivo, estamos ao vivo lá. 42 pessoas já estão nos vendo. Manda um oi pra... Tayhane Lisboa, Giovanna Berlanda, LS, Vitória Silva. Eu vou começar mandando os beijos, até a turma toda chegar aqui, né? Isso, eu vou fazer snaps. E sem filho desse, a gente com a boca vermelha, né, cara? E aí, gente? E aí, turma? Como é que vocês estão? Me conta. Ai, 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 ai. É, tio, eu comei que fui meio que surpresa essas lives. Foi surpresa, olha lá, já tem 400 pessoas a nos ver. Bicic. E aí, galera? Quem tá aí, pô? Joga a mão pra cima aí, mostra aí que vocês estão aqui com nós. Coloquei o snap, o snap não foi, pô. Lindo, obrigado, viu? Bia, Ana, Lídia, Giovanna, já mandei um beijo pra você, então. Kaline, Amanda Luiz, Stephanie Tomé, Lauane, Erika Gabardo, Beatriz. Vou pegar uma, não, canta uma música só, vai, vai. Massa cantar uma moto aqui. Bastante massa. Bastante massa. Se der mil pessoas, a gente canta uma música. Aí, galera do snap, começou aqui o Facebook, mente, usa aqui a live no Facebook aí, né, Breno? Falei. Começou aí, tu, mano. Liga aí, liga que você vai nós, esses dois russos aqui. Maria Eduarda, um beijo. Ana Laura, outro beijo. Fazer mais snap, né? Fazer mais snap da gente ali, ó. A galera que não tem a gente no Facebook e quer assistir, eu vou colocar no Facebook, que é Breno e Caio Cesar. Facebook.com, Breno e Caio Cesar Oficial. Filma daqui, ó, filma nessa luta aqui. Olha, bebê. Ei, cara, eu vou fazer uma foto colocando no nosso Facebook. Pra galera, alivie. Oi, Larissa Maia, Matheus Martoni, grande abraço, meu companheiro. Mandar um beijo pra Júlia, Emanuela, pra Vanessa, um grande abraço pro Marlon. E aí, meu companheiro, bom? Como é que vocês estão? Tem muita novidade aí, hein? Tá em contato, posso? Eu vou contar, né? Pode contar, né? Pode, pode. Olha lá, faz o net da gente ali, ó. Se a câmera dele estivesse pegando, ia estar massa. Minha câmera não tá pegando, galera. Acredito. Então fala com o pôr aí, bexegue, mentindo esse lado aí. Calma aí, vou filmar eles assim, de selfie, ó. Aqui, ó. Tá filmando? Acho que tá. Não, tá zoado. Tá zoado. Não, quem disse que tá zoado aqui? Tá filmando? Acho que tá. Não, tá zoado. Oi, Elô Silva. A daça, amorinho, manda beijo pra Sabrina. Ô, Sabrina, um beijo. Cadê você? Contei pra galera que vai vir uma ideia legal, né? Não, esperar 10 mil pessoas, a gente conta. Então, peraí, deixa eu entrar no Twitter aqui. Foi em cima da hora, foi uma surpresa, na verdade, esse mentio. Eu falei, eu tinha feito snap, galera, a visão, não sei se você acredita, só que o snap eu não tinha carregado. E agora eu falei que eu vi, então eu fiz de novo, só soltei de novo. E fiz, né, outro, né? Você não entende de internet, mano. A gente tá invertido hoje, né? Normalmente eu tô desse lado aqui. Quer trocar? Quer trocar? Aí, galera, estamos ao vivo. Vamos trocar e vai em parceria. Parceria, então. Esqueça que eu tô no banco que encosta, né? Aí, galera, colocar assim no TT. Estamos ao vivo. E a cores. E a cores. E a cores. No Facebook Mentos. O cabelo tá molhado, ele tá sendo bom agora, cara. Tava na academia. Facebook.com. Barra. Breno. Você é o Breno? Eu sou o Breno. Como você quer? Eu sou o Breno. Ah, tá, ó. Beleza. Oficial. Esse final de semana TV show lá em Rio Preto, né? Escuta essa. Aí entrou uma guria no camarim. Ela é meio doidinha assim, né, Caio? Ah, qual que é? Aí o Caio tava parado assim, ó. Fica parado. Você tava parado. Primeiro foi comigo, é. Depois foi com o Caio. Mas deixa eu demonstrar pra galera ver aí, pô. Aí menino no camarim. Aqui tá os peitos do Caio. A mamila do Caio tá aqui, né? Ela, o que que é isso? Ela entrou e falou assim, ela entrou meio falando inglês. Ali um companheiro dela só falando inglês. Ela olhou pro Caio e falou assim, o que que é isso aqui, ó? Aí ela. Apertou assim. E puxou e o que que ela falou? Falou... Não, como que é isso aí? Acho que foi... Posso aparecer um pouco também? Não, pô. Hoje é só eu que vou aparecer. Foi sem graça a piada que eu contei, né? Foi real. Não, na verdade, você não contou certo. Você não lembrou. Ah, vamos cantar. Ah, tô vendo de cantar. Ó, tuitei. Uma moda aí pra galera, apaixonada. Todo mundo aí gosta de música. O pessoal tá vendo nós aí pra ouvir não cantar. Hoje tá tendo DVD do safadão, né? Lá em Fortaleza é puta, é verdade. Abraço pro nosso companheiro. Pera aí, gente. Vou pegar um carregador de celular pra começar a acumular a bateria. Agora vai ter moda ao vivo aqui, ó. O cara tá muito preguiçoso. Não quer cantar, ué? Tem que cantar. Não é não? Nessidinha Cruz, Maria Fernanda Figueiredo, Verônica Maestrela, Eduarda Vanessa, Patrícia Fonseca, Olá. Alguém pegou o capotrache desse seu nome. Quem? Alguém pegou o capotrache. Ai, ué, dá mais. Quem? Já. Vamos dizer aqui no amor. Vou cantar uma música do DVD, se quiser. Quer cantar uma música do DVD? Uma só. Uma só. Uma é nesta. É nesta. Então quando der mil pessoas, nós vamos cantar uma música nesta. A gente tá aqui, nós vamos gravar no nosso DVD mês que vem. Em primeira mão aqui pra vocês. O escritório... Eu vou twittar. Nem sabe. O escritório nem tá sabendo. Deve que tá assistindo a gente agora. Vão ficar bravos, né? Eu vou ligar pra gente. Já, já. Mas vamos fazer. Vou pegar outro galo lá, então. Tá. Em agosto. Vamos cantar uma música nesta do nosso DVD que será gravada em agosto. Entrem lá no Face, ao vivo. Aí eu vou clicar de novo. Facebook.com.br Breno e Caio Cesar. Oficial. Foi. Foi, certo? Ah, foi. Aí, galera. Rolou, hein? Vocês estão curiosos pra saber que música que é? Ó, vocês querem uma... Não, vou cantar uma música animada, né? Deixa eu colocar no Snap aqui também, ó. Aí, galera do Snap. O Snap, a galera que tá acompanhando a gente lá no Facebook, na live, vai poder conferir a primeira música... Pera aí. Ó. Pera aí, pô. A primeira música, na verdade, não. É uma música do nosso DVD que será gravada em agosto. Nosso DVD... Olha aqui, vermelho, cara. Fechou? Então, corre lá na página nossa do Facebook que tá rolando a live ao vivo agora. Tá ao vivo aqui, ó. Tá? Então, corre, 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 corre. Então, corre lá na página... Vou colocar de novo a página. Rapaz, tá calor essa coisa aqui, hein? Facebook.com... Cara, o Gabriel pegou todos que eu vou atrás. A gente pegou do meu canal. A gente pegou do meu canal. Fala aí, Siri. Fala aí, Siri, que a gente tá igual hoje. Vem pra trás, vem pra trás. A cabeça tá diferente. Não, mas a blusa. Nossa, mas tá diferente, cara. Canta uma música contra isso aqui, enquanto o cara pega aí. Tocar um cover que tá... Mar Maraí, Zé. Faça a parede, né? Quero dizer, eu vou só dar uma segunda. Quanto eu sei. Eu passei a segunda pra você. É? Ou não, você que sabe. Começa você, então. É, não é, não é. Esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que tava só alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, expirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo. E a gente se perdeu à toa, por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. É, nem na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes, não foram sempre bons amantes. É, nem na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes, não foram sempre bons amantes. Não foram sempre bons amantes. Vai, caiu. É o fim daquele medo. Ah, subiu. Ah, subiu. Tanto amor guardado, tanto tempo. A gente se perdeu à toa, por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. É, nem na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes, não foram sempre bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes, não foram sempre bons amantes. Foram sempre bons amantes. É o fim daquele medo bobo. É o fim daquele medo bobo. Deixa eu tocar o amarelo, pedindo o amarelo aí. Chegou o pau. Vai tocar? Vamos lá. É o segundo caso. Quer tocar o amarelo? Vou tocar o amarelo, eu vou ser o amarelo. Ser romântico às vezes ajuda. Mas se feirem seus olhos, te imagino no ar. Talvez pareça uma cena de Hollywood. Se tá pensando isso, por favor, não se ilude. Eu só quero uma noite de amor. Com as outras só, mais uma que passou. Mas foi só a porta fechar, pra mudar minha cabeça. A sua boca vale o preço, pra perder o sosseio que eu tinha. A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela. Os quatro perdidos de amor, eu vou ser o Mariela. Mariela, eu vou ser o Mariela. Mariela, eu vou ser o Mariela. Ser romântico às vezes ajuda. Mariela, eu vou ser o Mariela. Mas se fecha os olhos, e te imagino no ar. Talvez pareça uma cena de Hollywood. Se tá pensando isso, por favor, não se ilude. Mariela, eu vou ser o Mariela. Eu só quero uma noite de amor. Como as outras só, mais uma que passou. Mas foi só a porta fechar, pra mudar minha cabeça. A sua boca vale o preço, pra perder o sosseio que eu tinha. A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela. Os quatro perdidos de amor, eu vou ser o Mariela. Eu vou ser o Mariela. Eu vou ser o Mar. E ela. Faltou o sossego, porra. Mas foi só a porta fechar, pra mudar minha cabeça. A sua boca vale o preço, pra perder o sossego. Sossego! Boa demais, hein, cara. Quer segurar a mão, não? Eu segurava. Olha quem chegou, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Tá, parte de novo. Vem aqui. Oi, eu vou pesquisar. Vem aqui. Ó, quem tá aqui, ó, quem tá aqui. Tem mil e cento de dois. Vai, galera, assim. Ai, que vergonha. Dá o meu pra galera. Minha mãe vai cantar uma música pra vocês agora, aqui. Não, para. Tem água ali, pô. Eu vou lá, deixa eu lá. Fecha a porta aí, por favor. Fecha a porta aí, fecha a porta aí. Ó, galera, a gente vai cantar uma música inédita agora pra vocês aqui do nosso DVD. Será gravado mês que vem. Vai ter mais novidades pra vocês ainda. Fiquem ligados aqui. Mas antes de cantar uma música, a gente... O motivo da gente fazer esse Facebook Mansions Foi contar pra vocês que... Ah, voltou. Agora eu vou voltar, galera. Tá bem, faz isso aí, boy. Tá. Quer dizer, vai? Vai, vai, vai. O que você acha, meu? Aí tá voltando, galera. Espero dar mil pessoas. Ah, já deu. O principal motivo da gente fazer esse Facebook Mansions Fala aí, galera. Voltou? Voltou a conexão aí? Tudo certo? Tudo certo aí? Voltou. O principal motivo foi que... Nessa semana, todo mundo percebeu que o Friu chegou com força aqui em São Paulo. Acho que, na verdade, em grandes partes do Brasil. É isso aí. E a gente, Brincão e César, junto com o nosso escritório, Brothers, a gente teve uma ideia de fazer uma super... Mas é algo que vai ajudar muito... É como se fosse uma campanha, mas não é uma campanha, é uma atitude e a gente torce pra que as pessoas que assistirem, que a gente vai filmar também pra dar de exemplo, se inspiram, né? Se inspirem nessa atitude que é... Dia 19 de julho, eu tô aqui, ó. É o dia oficial, o dia da caridade, né? E como aqui tá fazendo muito frio, a gente escolheu a cidade de São Paulo porque é uma cidade próxima da gente aqui. Mas a gente espera que a galera aí que é dos estados, do interior, todas as cidades façam isso que a gente vai fazer. Na segunda-feira que vem, e a gente tá vendo um horário ainda, vou confirmar se é na segunda-feira, depois eu faço pra vocês no Snapchat, tá? A gente vai sair nas ruas de São Paulo distribuindo agasalhos pra pessoas que precisam de cobertor, agasalho, casaco, malha, camiseta, tudo, né, Breno? E a gente, né, junto com a Central da Fã, o nosso BCC Clube, está organizando isso pra vocês, ó. É isso aí, e na verdade a gente tem a meta de arrecadar mil agasalhos até sexta-feira. É isso aí, explica direito, fala de novo. Mil agasalhos até sexta-feira é a nossa meta, então a gente conta com a ajuda de todos vocês, todos os fãs, todo mundo que tá assistindo. E como é que faz pra entregar esse agasalho pra gente, Caio? Vou entregar o agasalho, aqui, só pra ler aqui o endereço, não, vou passar o endereço. A Rebeca, do BCC Clube, eu também vou colocar nesse Snapchat depois. Provavelmente vai ser no escritório. É meu escritório, eu vou passar o endereço depois. E as cinco fãs que mais arrecadaram em agasalho, blusa, malha, essas coisas, vão junto com a gente numa van levar o agasalho pra galera. Então pra vocês entenderem, a campanha é atitude, na verdade. A gente vai arrecadar mil agasalhos, a gente conta com a ajuda de vocês. A gente sabe que vocês são fortes, que a gente já fez outras coisas, outras as arrecadações, e vocês sempre surpreendem a gente, então bora surpreender todo mundo, que a gente também vai juntar, não só vocês, a gente também vai juntar. A gente vai falar o endereço pra vocês depois do snap, mas é mil agasalhos e as cinco fãs que mais doarem agasalhos, que mais contribuírem com essa nossa atitude. Na segunda-feira, nós vamos, a gente vai confirmar na segunda-feira ainda, vamos sair pelas ruas de São Paulo, numa van. Eu, Caio, e mais as cinco fãs vão ficar junto com a gente, vamos entregar esse agasalho nas ruas, pras pessoas que moram na rua, que precisam desse agasalho pra viver, né, cara? E já já, acabando aqui, a Rebeca vai soltar o formulário pra vocês, eu também vou ficar no Snapchat pra... Pra quem não entendeu, pra quem tiver dúvida, pode perguntar aqui, pode comentar no nosso Instagram. Comenta no Instagram quem não entendeu, que eu vou explicar. Onde vocês quiserem, perguntar pra Rebeca, pra Rebeca, que a gente vai explicar melhor pra vocês. Fechado? Né? Certo. Quando eu dou uma música inédita, dá um pouco, ó, nem sei, a gente nem combinou isso aqui, cara. O que você quer fazer, pô? Tem pano, né? Então... E o nosso cara, o que é? O que é nosso? Já sei. Bom, e é... Ah... Você pode dar uma música, não sei o que eu vou gravar, não sei o que eu vou gravar. Não? Não. Faz aí, machucado, pô. Tá boa. Boa pedida. Essa aqui é uma das, né? A gente só tinha uma aqui, que é pra vocês conhecerem, chama Ex Machucado. Já foi machucado, não é mais, não. Tô, não entendi, não. Vou me abaixar. Muito bem, me abaixar. Chama Ex Machucado, uma composição... Essa aqui vai estar no DVD, composição Breno e Caio César, e tem o... E junto com o... E do Renan, nossos irmãos. Composição nossa, hein, galera. Chama Breno e Caio César. Chama? Não, chama Ex Machucado. Tô com uma espinha, ó. A música chama Ex Machucado, vai estar... É inédita, vai estar no nosso DVD. Foi um sorteio aqui. É esse aí. É a senhora. É a senhora. Vai. Simbora! Saudade de você, Você tá sempre tão longe, Mas quando me conta, Que já tá chegando aqui, Os meus olhos já brilham, E abro um sorriso, De canto a canto, Só pra te ver chegando, É aquele momento, Câmera lenta que eu tô te filmando, Você tá reparando, E vem me provocando, E vem de qualquer jeito, Que a gente se ajeita, Fica a noite inteira, Química perfeita, Mas você, Estragou tudo, Acordou, Meio no escuro, Arrumou as coisas, Que deixou lá em casa, Fechei os meus olhos, Última chamada, Era ele desesperado, E sou eu, Um ex machucado, Então vai, Então vai, Mas volta, A qualquer hora, Saudade de você, Tô querendo saber, Por que não está mais aqui, Você tá sempre tão longe, Mas quando me conta, Ele já tá chegando aqui, Os meus olhos já brilham, E abro um sorriso, De canto a canto, Só pra te ver, Chegando, É aquele momento, Cameia lenta, Que eu tô te filmando, Você tá reparando, Viu? E vem me provocando, Então vem de qualquer jeito, Que a gente se ajeita, Fica a noite inteira, Química perfeita, Mas você, Estragou tudo, Acordou, Meio no escuro, Arrumou as coisas, Que deixou lá em casa, Fechei os meus olhos, Última chamada, Era ele, Desesperado, E sou eu, Um resmachucado, É de qualquer jeito, Que a gente se ajeita, Química perfeita, Mas você, Estragou tudo, Acordou, Meio no escuro, Arrumou as coisas, Que deixou lá em casa, Fechei os meus olhos, Última chamada, Ela é ele, Desesperado, E sou eu, Um resmachucado, Então vai, Então vai, Mas volta, A qualquer hora, Então vai, Então vai, Mas volta, A qualquer hora, A qualquer hora, A qualquer hora, Cês curtiram? Tem a única, Tem aí com a boca, O que cês acharam? Cês curtiram? Se cês gostaram, Vocês dão um grito aí, Gostaram? Esperar a resposta, Tem que dar um delay, né? Ai, que música, Eu não tô sabendo lidar, Ela é legal, né? Eu gosto dela também, Curtiu ele pouco, A gente amou, Sim, top, O nome dela é Ex Machucado, Ex Machucado, Na verdade é a letra fala, Vem de qualquer jeito, Que a gente se ajeita, Fica a noite inteira, A química perfeita, Mas você estragou tudo, Acordou o meio no escuro, Arrumou as coisas, Que deixou lá em casa, Fechei os meus olhos, Última chamada, Era ele desesperado, E sou eu, Um ex machucado, Então vai, Vai, Então pode ir, Pode ir embora, Mas volta, A qualquer hora, A qualquer hora, Gritei, Galera, Aqui é um recado importante, O BCC Clube, Que vai soltar o formulário, Fechou as 10 horas, As 22 horas, Então daqui, A uma hora praticamente, Tá bom? Aliás, Vai ser amanhã, 10 horas da manhã, Tá bom? Hoje é só o aviso, Amanhã, 10 horas da manhã, Tem o formulário, Lá no BCC Clube, Eu vou colocar no zap, Pra galera não esquecer, Mandar um beijo pra Rebeca, Que tá nos coordenando, Através do WhatsApp, O recado, O recado, O recado, O recado, Nós demos aqui, Gabriela, É o seguinte, Amanhã é dia, Da caridade, Então a gente, Nós, Brancão e César, Junto com a galera do escritório, A gente teve uma ideia, Repetir, Que é, Até sexta-feira, A gente quer, Arrecadar, Mil, Agasalhos, 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 Junto com o cobertor, Com o moletom, Tudo que esquente, E, As cinco fãs, Que mais arrecadarem, Vão, Acho que é segunda-feira, A gente vai ver o dia certo, Pra poder, É, Galera, O Brancão deu peido aqui, Cara, O Brancão soltou um pum aqui, Meu Deus do céu, Ele tá zoando, Ele tá zoando, Ele tá zoando, Cara, Não tá dando pra ficar aqui, Cara, O Brancão soltou um pum, Juro, Soltou um pum muito despedido, Eu não tô conseguindo falar, Cara, Eu não tô conseguindo falar, Cara, Meu Deus, Não, Faz isso, Meu Deus, Lembrando, Um recado, Galera, Só brincadeira, Tô brincando, Só tô com o não, Tô zoando, Aqui a gente tem crise de riso, Assim mesmo, Mas lembrando aí, Galera, É isso mesmo, E as cinco fãs mais votadas, Vão sair com a gente, Pra entregar, Os agasares, Os moletões, Eu tô dando risada, Mas o assunto é sério, Tá, Deu pra ver você sair, Deixa eu apresentar pra vocês, Esse aqui é meu irmão Breno, Como é que vocês estão, Pô? Deixa eu tocar uma moda aqui, Falei, Ai, Ai, Esse cara me sentiu, Acho que é nossa, Se uma canção me lembrar, Troque o CD, Não ouça mais, Se um perfume me recordar, Troque de marca, Não ouça mais, E já que me trocou, Por um outro alguém, Subjeto, É o que te convém, Mas quando um coração, Não te enxergar, Vai te deixar louca de saudade, Louca de saudade, Um coração, Vai me desejar, E te deixar louca de saudade, Louca de saudade, Eu quero ver então, Se vai poder trocar, Eu quero ver então, Se vai poder trocar de coração, Não, 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 Tocá outra, Que acho que é na segunda, Oh, Que você está pensando tocar, De mais para você aqui, Véi, Às vezes, Acho que devia te dizer, Mais vezes, Que te amo, E te quero mais, Que qualquer coisa, Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem comer Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E assim vem Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrumar O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrumar Nem precisa arrumar Não demais Não demais Facebook Isso aí, Facebook Meu cabelo tá feio, gente Vocês tão falando do cabelo, né? Tá grande demais Eu tenho a solução Tem a solução O brininho Tá dando uma moda aqui, velho Todo mundo tá pedindo Londres Tá dando retorno, ué? Londres Londres Ficaria com você Bem mais bonita Ficaria com você Mais colorida Ficaria com você Londres Ficaria com você Bem mais bonita Bem mais bonita Ficaria com você Mais colorida Ficaria com você Com você Com você Com você A galera tá pedindo Eu vou ser o Mariela Mas nós cantamos ela já Vou fazer um vídeo depois Pra você estar cobrando, então Pra vocês conferirem Ficaria com você Um, dois, um, dois, seis Não me leve a mal Me leve pra fazer algo Que é mais gostoso Se de manhã sentir Que a vontade não passou É só fazer de novo E não me leve a mal Me leve pra fazer amor Que é mais Se de manhã sentir Que a vontade não passou É só fazer de novo Aí se a gente for gostando Aí a gente vai ficando Aí a gente vai ficando Ficando Faz um nome, não Falando em Michel Que a música que a gente gravou hoje Foi o lançamento Da música Nova de Trabalho Do Michel Teló Nosso grande diretor Parceiro A música chama Chocolate Quente Então vocês que estão agora aqui Olha A gente quer acabar Como todo mundo correndo Pro YouTube Eu vi Michel Chocolate Quente Pedindo as asas, né Caio? De todo o Brasil, né? Né Caio? E é Beijo no garrafo, pô Quanto isso eu faço Chocolate quente Aproveitar que o inverno chegou Olha o vilagem Chocolate quente Dia 23 de agosto Pra estreia o nosso cobertor Dia 23 de agosto Tem barrito É Faz o que pediram Na Rádio Azevedo Faz o refrão aqui Que eu sei Aqui, ó Não sei se dou na cara dela O bato em você Mas eu não quero atrapalhar Essa noite de prazer E pra ajudar Pagar a dama Que lhe satisfaz Toma aqui um 50 Não sei se dou na cara dela O bato em você Mas eu não quero atrapalhar Essa noite de prazer E pra ajudar Pagar a dama Que lhe satisfaz Toma aqui um 50 reais Galera, então é isso aí Um beijo pra vocês Fiquem todos com Deus Se cuidem Quero dizer Pra não esquecerem De arrecadar mil agasalhos Até sexta-feira Tá puxado Mas nada é possível Eu sei que juntos A gente consegue Nós também vamos arrecadar Um monte aqui Com certeza A ideia é a nossa Arrecada mil Mas isso depende Da gente E muito de vocês E a gente conta com vocês Nós vamos fazer Pro São Paulo Mas essa é uma atitude Que pode ser tomada No Brasil inteiro Por qualquer um É isso aí E acompanha nosso Snapchat Lembra que amanhã Às 10 da manhã O BCC Clube Vai soltar o formulário Tá falando sério Tá falando sério Tá falando sério Tudo é recado Dez horas da manhã Foi o formulário Que o BCC Clube Vai soltar a Rebeca Fechou galera Não tchau Engasguei Vou dar um beijo Pra vocês Vai tchau Muito obrigado Obrigado por Vai velho Vai tchau Muito obrigado Com a ajuda de vocês Mil agazares Até sexta-feira Valeu Como é que faz Isso aqui Pra acabar Isso aqui Aqui ó Aqui ó Tchau